Olá, eu sou o Hétor e esse é o seu canal de astronomia. Nesse vídeo, vamos desvendar o mistério do exoplaneta órfão, que não tem uma estrela para chamar de mãe. É órfão mesmo. Não tem nenhum sistema solar para morar. É na constelação de Capricórnio que astrônomos invocados em procurar anãs marrons encontraram uma anã marrom diferente das outras. Uns diziam, é anã marrom. Outros falavam, mas é vermelha. E outros ainda retrucavam. Mas anã marrom é vermelha. E agora? Essa suspeita anã marrom era mais vermelha do que as outras. Brilhava. Bem, nem brilhava. Se não fossem os poderosos detectores infravermelhos, jamais saberíamos que a 80 anos-luz da Terra tem um exoplaneta órfão com um mínimo de atividade em seu núcleo. O suficiente para emanar um pouco de calor e ser detectado pelo telescópio infravermelho do Havaí, em Haleakala, o famoso PS1 ou Pan-Stars 1. Sem estrela para ser iluminado, PSO J318.5-22. Precisa mesmo de um nome bonito para ser chamado, além de uma estrela para obitar. Deve ser triste para um planeta que não pode obitar uma estrela. Mas arrumar um nome para o bichinho é mais fácil. Bichinho? O planeta solitário é maior do que Júpiter. Sua massa é seis vezes a de Júpiter. E foi formado há uns 12 milhões de anos. É um recém-nascido. Comparando o planeta órfão com outras observações de outros telescópios do Havaí e de outros exoplanetas que orbitam estrelas jovens, foi constatado semelhanças profundas do PSO J. Possui propriedades em comum. É gasoso. É gigante. É massivo. É solitário. Embora havia teorias de que esses planetas existissem, agora é a primeira vez que encontramos um planeta órfão e jovem. Bem, um jovem de 12 milhões de anos. E gigante gasoso. Exoplanetas foram encontrados aos montes nas últimas décadas, usando vários métodos diferentes, como oscilação ou perda de brilho de sua estrela hospedeira. Seis vezes mais massivo do que Júpiter. Mas o PSO Jotinha é um dos objetos órfãos de menor massa conhecido. Falando em massa, é o que mais caracteriza esse objeto, além da cor e produção de energia, que são semelhantes a um planeta com imagens direta. Aqui, o nosso exoplaneta leva uma vantagem. Os exoplanetas observados com imagens diretas são mais difíceis de serem estudados, pois estão muito próximos de suas estrelas hospedeiras. Para o Jotinha, não. Ele está longe de qualquer estrela, permitindo seu estudo e comparando com os outros exoplanetas, abrindo um leque de oportunidades para novos estudos e conhecimento. Eu já falei que o PSO Jotinha foi inicialmente confundido com uma anã marrom. O planeta órfão foi descoberto durante a busca por novas anãs marrons, pois essas estrelas têm temperaturas relativamente muito baixas, fracas e ainda têm cores avermelhadas. Para contornar essa dificuldade, a equipe de astrônomos do Havaí estão minerando dados coletados pelo telescópio PS1, ou Pan-STARRS-1. Telescópio esse equipado com uma câmera sensível o suficiente para detectar as leves assinaturas de calor das anãs marrons e, assim, distingui-las de outros possíveis exoplanetas órfãos. PSO J318.5, traço 22, se destacou como um estranho, mais vermelho do que até mesmo as anãs marrons mais vermelhas conhecidas. Minerar esses dados é algo como procurar uma agulha em um palheiro. O telescópio do Havaí produz diariamente cerca de 60 mil fotos. Bem, diariamente não, noturnamente. Um total de 4 mil terabytes de dados. É preciso muito tempo para mineração de dados. Tempo e muito café. Enfim, o importante é saber que o PSO J318 não é uma anã marron. Observações para o infravermelho revelaram que ele é um pouco mais vermelho e sua assinatura de calor não condiz com a mesma assinatura de calor de uma anã marron. Além de ser mais jovem e possuir menos massa do que as anãs marrons, que não são marrons, são vermelhas. Descobri um planeta órfão como isso, não basta apenas apontar o telescópio para o infinito e além e gritar, eu vi. Foram dois anos de pesquisas, observações e comparações, medindo a temperatura, o espectro do planeta, a massa, seu movimento no espaço e a distância, 80 anos-luz. A equipe também descobriu que PSO J318.5-22, o Jotinha, pertence a uma coleção de estrelas jovens, chamadas de grupo móvel Beta Pictoris, que se formaram há 12 milhões de anos. Nesse mesmo grupo de estrelas, tem outro exoplaneta, um gigante gasoso que orbita uma estrela que recebe o nome do grupo, Beta Pictoris. PSO J318.5-22 possui massa menor do que esse gigante gasoso da Beta Pictoris, e provavelmente se formou de uma maneira diferente. E é isso, like, compartilhe, comente, inscreva-se no canal. Fui! E aí E aí Amém. Nem tente procurar o jotinho no céu. Você não vai ver.